Os Correios vão realizar um leilão de objetos classificados como refugios, aqueles que não foram entregues aos destinatários e não foram devolvidos aos remetentes. A empresa informou que serão leiloados mais de 61 mil itens, entre peças de vestuário, microinformática, equipamentos eletrônicos, acessórios para veículos, bijuterias, livros e entre outros. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050. Para participar do certame, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações E do Banco do Brasil. O leilão está marcado para o próximo dia 27 e serão leiloados produtos que após todas as tentativas de entrega e terminado o prazo de direito à reclamação, não foram retirados. Eu sou Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.